Carnaval Banda 2020, calendário e planejamento revisados e reavaliados. A festa continua e a Polícia Militar aumentará o seu efetivo e incrementará medidas de segurança no controle do público que participará da festividade. A partir de agora, nosso carnaval será em ambiente controlado, limite de capacidade. Essa capacidade, quem já passou para a gente foi o próprio organizador do evento. É importante destacar que o presidente da Banda é o organizador do evento. Ele vai receber por parte da prefeitura as pulseiras. Só vão poder dar dentro do perímetro do evento as pessoas que tiverem essa identificação. A Banda permanecerá parada, torres de observação, revista pessoal, uso de detector de metais. Não será permitida a entrada de garrafas de vidro, sprays de espuma e outros objetos que possam causar ferimentos, como um guarda-chuva com ponta. A Polícia Militar reforçará o desenvolvimento do evento, mantendo policiais da atividade delegada no perímetro aproximado e a rádio-patrulha, policiamento com motos, força tática nas imediações do local da Banda. É importante destacar que qualquer novo registro de ocorrência grave, o evento não será suspenso, e sim cancelado. O Carna Banda é onde as famílias vêm se divertir, é uma vez no ano, né? E a gente precisa desse momento aí com a nossa família, com até outros bairros também, que vêm prestigiar a nossa banda, que é a banda do Jabaquara, né? Há 10 anos aí, vêm participando, nunca teve confusão nenhuma, sempre trazendo alegria, sempre trazendo diversão, entretenimento para as pessoas. Então, deve sim continuar e muitos e muitos mais anos, vim mais forte e com mais alegria ainda. Eu acho que o Carna Banda tem que continuar, ele é importante porque traz alegria para os bairros, né? Hoje a gente tem várias bandas, o pessoal da cidade se junta para fazer um Carnaval de rua. Desejo que as pessoas se divirtam, que a festa seja bonita em todas as bandas que tem pela cidade, né? E que a gente, no ano que vem, faça melhor ainda. Mas esse ano, como já teve esses problemas, teve essa remodelação, então a gente torce que dê certo e que cada vez mais evolua o Carnaval Santista. Música